1. Gramas por centímetro cúbico 1 ml é exatamente igual a 1 centímetro cúbico Então se eu falar que vou fazer o cálculo da densidade em ml ou em centímetro cúbico Dá na mesma Densidade é igual a massa sobre o volume A nossa densidade é igual a massa de 1.360 gramas Dividido por um volume que é de 100 centímetros cúbicos Ou de 100 ml Quanto que dá isso? Olha só, 1.360 está dividindo por 100 O 100 tem dois zeros, não é? Então a vírgula vai andar uma, duas casas para o lado esquerdo na divisão Então eu corto aqui 13,6 E a resposta para esse cálculo Densidade é igual a 13,6 gramas por ml E matamos aqui uma questãozinha que fala sobre densidade Bem tranquila a questão Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química Qualquer dúvida é só deixar nos comentários E se vocês gostaram dessa videoaula Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo E de compartilhá-lo em suas redes sociais Um forte abraço Até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau